Olá, meus queridos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o Conselho Tutelar, tema que cai bastante mesmo nas provas que cobram ECA, perfeito? O artigo 131 do ECA traz para nós sobre a função do Conselho Tutelar. Então, ele é um órgão permanente, um órgão autônomo, não é do judiciário, não é não jurisdicional, e ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, que são estipulados no próprio ECA, perfeito? Agora, como que funciona com relação ao número de Conselhos Tutelares? Bem, cada município deve ter, ao menos, um Conselho Tutelar. Agora, muitas vezes você tem municípios que não possuem o Conselho, E aí, o que vai acontecer? O próprio juiz vai exercer essa função dos conselheiros. Então, o que vai acontecer aqui? Bem, se você tem um município grande, você pensa em São Paulo. Claro que um Conselho Tutelar não consegue, a cidade é gigantesca. Mas, por outro lado, se você pega uma cidadezinha afastada, longe, que tem poucos habitantes, em que o Estado não estruturou ainda aquele município. Bem, quem vai resolver os problemas das crianças e dos adolescentes naquele município? O magistrado? Então, na ausência desse Conselho, o próprio juiz é quem vai ter que desempenhar esse papel, perfeito? O Conselho Municipal, inclusive, é o responsável pela condução do trabalho de eleição dos conselheiros tutelares. Então, é o próprio município que organiza essa questão eleitoral, digamos assim, com relação aos membros conselheiros. A composição é tratada pelo artigo 131. Então, veja, em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho como órgão integrante da administração pública local, composto de cinco membros... Professora, eu tenho que gravar isso? Tem, gente. É isso. Tem que gravar. Compostos por cinco membros escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Então, para essa recondução, há uma nova eleição. Então, a pessoa pode ser eleita, mas tem que ser eleita. Deve passar de novo pelo processo de eleição. Quais são os requisitos para que uma pessoa possa ser conselheira? Bem, idoneidade moral, idade superior a 21 anos e a pessoa deve residir no município. Agora, cuidado, gente, porque, de acordo com o STJ, as leis municipais, elas podem, sim, exigir mais requisitos do que esses três que são trazidos aqui no ECA. Então, a lei municipal pode, sim, trazer uma exigência maior para os candidatos se submeterem à eleição. Exemplo, nível de escolaridade. Então, já vi, inclusive, que municípios exigiram formação superior em áreas de humanas. Então, a pessoa tinha que ser graduada em áreas de humanas, serviço social, política social, direito. Se era uma pessoa de exatas, matemática, física, química, ela não poderia concorrer a esse pleito. Uma lei municipal. Agora, com relação aos impedimentos, quem não pode servir, quem não pode trabalhar como conselheiro? Bem, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, pai e filho, que são ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadinho, tim, sobrio, padrasto ou madrasta e enteado. Estende-se o impedimento do conselheiro em relação à autoridade judiciária, ou seja, o juiz e ao membro do MP e ao promotor, com atuação na justiça da infância e da juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Então, essas pessoas, elas não podem ser conselheiras tutelares. Perfeito? Conselheiro recebe, professora? Bem, nós temos uma remuneração obrigatória. Então, veja, por que você acha que a galera concorre? Por que você acha que o povo vai no pleito? A maioria, né? Claro que tem as pessoas que têm a ideologia, mas muitos não, né? Querem só receber o salário de conselheiro. Então, veja, a remuneração é obrigatória, os recursos são previstos, devem ser previstos na lei municipal e do Distrito Federal. Quais são as verbas? Primeiro, remuneração, no mínimo um salário. Cobertura previdenciária poderá ser enquadrada pela lei municipal, em regime próprio de previdência do município, ou se não for esse o caso, ele vai para o regime geral da previdência social. Então, veja, remuneração, cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço, licença maternidade, paternidade e gratificação natalina. Então, vejam os benefícios que um conselheiro recebe. Maravilha? Quais são os privilégios desses conselheiros? Bem, constituirá serviço público relevante e vai estabelecer uma presunção de idoneidade moral. Maravilha? Então, o artigo 35 traz esses privilégios para aqueles que forem conselheiros tutelares. Agora, o 139, ele trata da eleição dos conselheiros. Então, vejam, o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e, claro, com a fiscalização do promotor de justiça. O processo de escolha dos membros do Conselho ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Então, esse parágrafo aqui, primeiro, na verdade, ele não tem uma incidência muito grande de cobrança nas provas, tá? A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro e, no processo de escolha dos membros, é proibido ao candidato doar oferecer e entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal. Ou seja, não dá para comprar o voto das pessoas do município, né? O raciocínio é muito parecido com as eleições comuns, né? Então, o ECA trabalha nessa mesma linha. Agora, o membro do Conselho Tutelar, ele pode perder seu mandato? Ou pode ter a suspensão dele? Pode, sim. Primeiro, se eu tenho uma deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de um procedimento próprio, garantido o direito de defesa desse conselheiro, que nós chamamos de devido processo legal, desde que haja previsão na lei municipal. Então, há uma deliberação do Conselho, é possível. Quais são os motivos para essa deliberação, gente? Descumprimento de atribuição, conduta incompatível, ato ilícito, tá? A segunda forma de suspensão ou destituição do cargo de conselheiro. Decisão judicial proferida em ação civil pública para a cassação do mandato do Conselho. Há também impugnação de candidatura, ou seja, eu me candidato à conselheira. O promotor vai lá e impugna, fala, olha, a Laila não tem doneidade. A Laila não preenche os requisitos básicos para se candidatar como conselheira. Então, o Ministério Público, ele pode sim impugnar, olha, Laila é impedida, ela não pode funcionar, ela não pode concorrer a esse pleito como conselheira. Então, o Ministério Público, ele também pode impugnar a candidatura do conselheiro. Nesses dois casos, a decisão é proferida, aqui está preferida, gente, me desculpa. A decisão é proferida por quem? Pelo coitado do juiz da infância e da juventude. Então, veja que a bomba fica toda para o juiz, né? Todos os problemas ele tem que resolver sozinho, né? Então, aqui também é a mesma coisa, suspensão ou destituição desse conselheiro, quem vai determinar é o magistrado, tá? Agora, quais são as atribuições desse conselheiro? O que ele tem que fazer? Bem, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no 98, que trata de situação de risco, e para as hipóteses da criança que pratica ato infracional, ok? Aplicando as medidas previstas no 101, lembrando, né? Do inciso 1 ao 7º. Quando for o caso de acolhimento institucional, que é mandar para casalar, o conselheiro não pode ir sem decisão judicial. Essa é a regra. Agora, excepcionalmente, a exceção da exceção da exceção. Se é um caso emergencial, um negócio de um domingo, que não tem ninguém aqui de madrugada, a criança está no meio da BR, sem pai nem mãe perdida, onde esse conselheiro vai levar essa criança? Ele leva para a casa de acolhimento, sem a guia de acolhimento institucional, porque essa guia de acolhimento institucional, ela é dada pelo juiz, mas veja, domingo de madrugada, não tem o que fazer com essa criança. Leva para o acolhimento institucional, imediatamente... Olá, amigos! Minhas amigas, inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso supercurso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos cursos de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos, é muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da LAC Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês no site LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.